A polícia militar está à procura de um bandido que tomou uma moto... Menino, mas é moto demais roubada aqui em Teresina. Rapaz, é moto demais. Eu tô aqui com uma carrada de moto que já mandaram pra mim aqui roubada. Que diabo é isso, velho? Tem muita moto roubada aí? Tem no... Se eu for fazer, se eu for abrir aqui o programa pra falar de moto roubada, dá mais ou menos uma hora só de programa, só de moto roubada. Moto roubada direto. Isso aí foi no Vale do Gavião, Zona Leste de Teresina. Ele pulou na frente da vítima. É como de um caboclo, que ele ataiou a vítima, pulou na frente, que levou o veículo. O veículo já foi recuperado. Olha aí, ó. Mas que tão roubando, tão é pulando. Quando é mulher, então, eles pulam mesmo na frente, quer nem saber. Eu tô dizendo que o cara derrubou a mulher aí, coitado. Porque foi com pena. Tá aí o Tony Black, olho de águia, pia e a mostra é olho de águia. Um cidadão que não teve o seu nome revelado passava normalmente nas ruas do Vale do Gavião em sua motocicleta, quando, de repente, um homem de estatura alta, gordo, passou em frente à sua moto, abriu os braços, ele parou. Sabe o que aconteceu? O gordo levou o veículo do cidadão. A polícia já encontrou o veículo? Exatamente. A gente recebeu essa notificação de que essa pessoa tinha sido vítima desse roubo ali naquela avenida que dá acesso ao Vale do Gavião. E, em diligências, fazendo diligências, as viaturas aí da área, deslocamos todos para as mediações e conseguimos fazer a recuperação do veículo. A única identificação que a polícia tem é que esse homem é alto e gordo. É, exatamente. Foi o que a vítima nos passou, que foi abordada por um indivíduo alto, gordo, armado, que saiu de dentro do mato, o cidadão estava chegando, voltando do trabalho, e foi abordado por esse indivíduo. Mas, Jô, ele teve a arma, então, apontada para a cabeça dele. É, exatamente. O roubo, ele se configura pela violência e a grave ameaça, né? Nesse caso aí, houve a grave ameaça e a violência contra a pessoa, além da subtração do seu bem. Tá certo, então, tá aí o Major Oziel Souza, subcomandante do 5º Batalhão de Polícia, falando desta treta, quando um nacional perde o seu transporte, mas a polícia recupera em poucas horas depois do acontecido. na lente, e tô na tela da TV Antena. Tchau!